Agora você sabe. Legal. É, eu fiquei sabendo primeiro, mas eu não estou competindo. Perfeito. Oi, licença. Sabe onde é? Não, não põe, não! Poxa. Entra aí. Senhor Fury. Você tem muita coisa pra explicar. Não, 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 escuta! Espere o local seguro. Tá. Tá. Não, é. Não, não. Não, não. 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 É mentiroso. O mistério, os elementais, a história toda. Ele usa tecnologia de ilusões e foi assim que enganou vocês. Também me enganou pra ficar com o Edith. Isso é um projetor. E estava num monstro de fogo em praga. Então, todas aquelas mortes e toda destruição que nós vimos foram criadas por isso? Não é só um. Eu acho que ele usa drones. Ah, se for verdade, então o Beck é muito perigoso. Nós temos que ficar atentos. Pra quem mais você contou isso? Parker. 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 Que foi? É o Beck. Ele tá aqui. O quê? Hill? É outra ilusão! Fury! Nossa, Pedra. Nossa. Pensei que fôssemos amigos. O Fury tinha que morrer. Mas você não. Para de se esconder, Beck! Eu tentei ajudar você a sair dessa. Agora estou me obrigando a fazer isso. Você me disse que era só um garoto. Você me disse que queria correr atrás daquela garota. Socorro! Peter. O que está acontecendo? Beck, eu sei que não é real. Será que não? Pedro! 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 Acho que você não sabe o que é real, Peter. Peter, Peter, Peter. Você tem que acordar! Olha só pra você. Você é só um menino assustado com essa roupinha. Eu criei o mistério para dar ao mundo alguém em quem acreditar. Eu controlo a verdade. Mistério é a verdade. Se fosse bom mesmo, talvez o Tony ainda estivesse vivo. Lá no fundo, você sabe que eu tenho razão. Você fez sua escolha. E tudo o que tinha que fazer era se afastar. E agora, você... Você fez sua escolha.